Gable Stevenson era, sem nenhuma dúvida, o agente livre mais quente, mais cobiçado do mercado nos últimos anos. Digo isso porque o rapaz de apenas 21 anos ostenta currículo praticamente único. Como peso pesado, foi campeão mundial júnior e cadete no wrestling estilo livre. É o atual campeão peso pesado da primeira divisão da NCAA, o circuito universitário americano, e também é o atual campeão pan-americano e olímpico, ou seja, um cara muito jovem que já está no absoluto topo da cadeia alimentar do wrestling. É um fenômeno. As propostas então caem do céu que nem chuva. Falando só de MMA, UFC, Bellator e PFL já manifestaram publicamente interesse nele. O WWE, maior evento de telecatch, o wrestling roteirizado, a mesma coisa, e até o Minnesota Vikings, time de futebol americano da NFL, abriu as portas. Se formou um verdadeiro leilão e naturalmente, quando a demanda é muito alta por um talento, o preço aumenta e leva melhor quem fizer a oferta mais sedutora. Só que tem um detalhe, o Stevenson ainda é universitário. Falta um ano ou dois períodos pro cara se formar em business, que é a nossa administração de empresas. Obviamente, ele poderia mandar uma banana pra universidade, porque qualquer oferta que ele aceitar vai ser vantajosa. Fora os patrocínios, os 250 mil dólares pela conquista da medalha de ouro em Tóquio e todas as vantagens que vem com essas conquistas. Mas não, o Stevenson havia prometido à família que concluiria a faculdade e aos treinadores lá em Minnesota que disputaria mais uma temporada da primeira divisão da NCAA defendendo seu título. Pra vocês entenderem, isso é tão incomum, mas tão incomum que é só a segunda vez na história em que um campeão olímpico volta pra disputar o circuito universitário. E, obviamente, esse calendário cheio de estudos e wrestling mela algumas das propostas, né? Por exemplo, não dá pra estrear no MMA ou jogar na NFL assim. Mas, insisto, com habilidade e visão de longo prazo, era sim possível garantir a contratação desse candidatíssimo à futura estrela. Pensa bem, se você fosse o Dana White, não faria sentido fechar um contrato de desenvolvimento pagando aí um salário mensal durante o ano, pra que no outro ano ele passe a se dedicar integralmente ao MMA, de repente estreia num evento menor e aí no total, em 2, 3 anos, tá dentro do UFC? Lembrem-se, estamos falando de peso pesado, a categoria mais rasa e menos atlética de todo o MMA. Um atleta desse quilate pode passear. O atual campeão interino, peso pesado do UFC, o francês Cyril Gagne, tem só 3 anos de MMA. Pensem só, em abril de 2024, o Stevenson vai estar com apenas 24 anos. Se ele acaba vingando, o custo desse investimento pro UFC é absolutamente irrisório. O Bellator, inclusive, fez isso com outro fenômeno do wrestling, o Aaron Pico. Pagavam o salário mensal pro rapaz antes mesmo, bem antes, dele pisar no cage circular do Scott Coker. Ele, claro, teve altos e baixos ali no início normal, mas agora o rapaz tá embalando. Num primeiro momento, o Stevenson disse que não recebeu qualquer oferta ou até contato do Dana White. Depois, a ESPN noticiou que o UFC sugeriu ao Stevenson que ele ganhasse por conta própria a experiência no circuito regional. Para aí sim aparecer pra competir por um contrato no Dana White Contender Series, cuja bolsa é de 10 mil dólares. Gente, 10 mil dólares esse rapaz deve ter feito com a rasta pra cima depois das Olimpíadas. Isso não é oferta séria. Aí o WWE foi lá com todo carinho, disse que o apoiaria durante a faculdade e inclusive construiria um mini centro de treinamento em Minnesota. Pra durante o ano letivo ele já ir ensaiando as coreografias pra 2023. Pronto, contrato assinado. Entre parênteses, isso tudo só é possível nesse ano que passou uma nova lei nos Estados Unidos que determina que atletas universitários também podem ser pagos, não são apenas amadores. Vale notar que o grande mentor profissional do Gable Stevenson é ninguém mais, ninguém menos do que o Brock Lesnar, que veio da mesma universidade e hoje é uma estrela do WWE. Agora, pra quem como eu gostaria de vê-lo no MMA, nem tudo é má notícia. Em primeiro lugar, porque o WWE é bizarramente popular nos Estados Unidos. Quem se dá muito bem por lá vira celebridade no país. É até bem fácil ilustrar. O The Rock e o John Cena, grandes estrelas de Hollywood hoje em dia, são crias do WWE. E de novo, daqui a 5 anos, o Gable Stevenson não terá completado 26 anos. Pode ser, por que não, que a migração pra luta real venha mais tarde, quando estiver bem mais popular e Dana White Top abrir a carteira por ele. O próprio Brock Lesnar saiu do Telecat e fez a primeira luta de MMA com 29 anos. Caras como Randy Couture, Dan Henderson e o Daniel Cormier, que vieram do wrestling, também estrearam mais tarde, com 30 e poucos. Esse caso também explica bem porque temos poucos pesos pesados no MMA. Se você é grande e atlético nos Estados Unidos, tem WWE, NBA, NFL e até as ligas de hóquei no gelo e beisebol na sua bota. Ainda tem a boa e velha competição com o boxe. E em países como Rússia e Irã, os wrestlers de alto nível são heróis nacionais. Então, são muito bem pagos. E esse quadro dificilmente vai mudar enquanto dirigentes como o Dana White não forem mais agressivos na hora de pescar novos talentos. Enfim, por hora, Gable Stevenson, é Stevenson e não Stevenson, não tem o N, vai completar os estudos e dar piruetas e afins nos ringues do WWE. Mas quem sabe um dia. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do MMA, do UFC, perder o atual campeão olímpico peso pesado do wrestling em estilo livre e o Dana White não fazer tanto caso assim? Logo numa categoria rasa, envelhecida, que carece de renovação. Deu mole? Ou de repente fez certo esperar o cara ganhar popularidade, ficar mais famoso e tentar trazer mais pra frente, claro, correndo o risco dele ficar popular demais e não querer tomar soco na cara no futuro. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Considerem também ser um membro do canal do Sexto Round pra concorrer às camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo. Essa semana tem o vídeo dos bastidores aqui do canal que eu vou disponibilizar pros membros, né? O processo criativo, como é que a gente pensa o canal, o texto e tudo mais. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo que você vai nos ajudar bastante. Não percam também o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos o futuro de Anderson Silva e Vitor Belfort depois das lutas de boxe do fim de semana. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado ou conferir também nas plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.